Salve, salve meu amigo buzineiro, tá aqui ó, acabamos o serviço daquela Hilux, colocou uma dupla direto no volante aqui ó, ficou Segundo nosso instalador, sensacional, delicinha, olha aí onde ficou a buzina, olha aqui ó, motorzinho acoplado ali ó, não precisa furar, aproveita os furinhos Corneta virada pra baixo, dois relezinhos, tá, precisou da buzina tocando alto, chega aqui na sua buzina que a gente vai colocar uma dupla pra você, toca lá de novo